É porque, na verdade, a floresta e o rio é a nossa vida. No próprio instante que nós chegarmos a destruir a nossa floresta, a nossa vida também está sendo destruída. Então é por isso que a gente faz a maior possibilidade de preservar a nossa natureza. Legenda Adriana Zanotto